Pra variar, o motorista teria tomado umas e outras, tá? Tentou fugir depois de provocar um acidente. O carro dele quase invadiu um poço de combustíveis aqui em Curitiba. Faltou pouco pra não acontecer algo pior. Imagina se acerta uma das bombas. O homem que dirigiu o carro tentou dar no pé, mas a turma não deixou. Olha ele aí, ó. Nem precisou muito pra segurar o cara também, veja. Este homem que aparece em pé estava com sinais de embriaguez. Ele dirigiu um carro e se envolveu em um acidente. Olha aí, ó. 100% bêbado o cara aqui, ó. Olha aí, ó. Oi? Tá? Tá? Pra acabar aí, mano. Olha aí, ó. A cena deixou os moradores do bairro Sítio Cercado, em Curitiba, entre a noite e a madrugada, revoltados. Tempo de matar alguém. Olha a cara do indivíduo aí, ano decente, ó. Testemunhas ainda pediram para o motorista dar um tchau, enquanto as imagens eram feitas. Dá um tchauzinho pra nós, hein? Aqui, ó. Olha o tchauzinho, tchau, tchau, tchau. O homem tentou fugir várias vezes. Em todas elas foi contido pela população. E o motorista perdeu o controle do carro em um trecho de reta, neste ponto, na rua Isaac Ferreira da Cruz. Segundo testemunhas, ele veio desgovernado de lá, a uma quadra do terminal de ônibus da região. Logo em seguida, ele bateu contra a mureta, que divide as pistas, derrubou esta placa de sinalização, que prevê a velocidade, inclusive de 30 km por hora, e ainda contra a mureta também, deste posto de combustíveis. Aqui ficaram os tijolos, ficaram peças do carro. Por pouco, as pessoas que estavam neste posto de combustíveis, que é muito movimentado, não foram atropeladas pelo motorista. A polícia militar foi chamada e o motorista encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito. Familiares do motorista foram até o local e disseram que irão pagar os danos no posto. O carro foi entregue a eles pela polícia militar. É o mínimo que tem que se fazer, é pagar o prejuízo. É o mínimo que tem que ser feito. Paga o prejuízo. E o motorista que estava dirigindo embriagado, o que tem que fazer com ele, doutor? Bom, ele já foi recolhido à Delegacia de Delitos de Trânsito, mas não só pagar o prejuízo, como agradecer a Deus e não ter machucado ninguém, que afinal de contas estava no lugar onde tem muitas pessoas circulando. É um posto que tem bastante... tem as pessoas que trabalham lá, tem as pessoas que vão utilizar a estilada, então dá graças a Deus que o murinho salvou, né? Ficou penduradinho ali no murinho, logo não machucou ninguém. Mas sim, pagar os prejuízos é o mínimo e, sendo uma situação recorrente, né? Que a gente vê que isso volta e meia acontece, buscar aquela ideia simples, né? Você vai beber, não manda em carro. Você vai beber, pede para uma carona, para um aplicativo, um táxi, um outro mecanismo de ir para casa, porque deu sorte, porque não matou ninguém, né? Gente, a família que vive na área rural da Lapa passa por momentos de angústia e tristeza.